No último número de fatos e fotos, conforme eu já disse, Mestre Arthur da Tábua estava perguntando se a discoteca é uma alienação ou é o símbolo de uma nova forma de vida. Para seu estudo e observação, aqui está o nosso concurso discoteca, com 10 mil cruzeiros de prêmios por semana. Júri José Antônio, José Antônio, Nícia Menezes, Reinaldo Loy, da tribuna de imprensa, Gigi Dourado, Nino Giovanetti, Vilma Vernon, a maior bailarina do Brasil, Ângelo Mourão, Rosalie Rondelli de Souza e Ricardo Portas, que entrem, por gentileza, os candidatos discoteca de hoje. Por favor, podem entrar. A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto? Pronto? Vamos, Antonio? Por gentileza! Qual dos dois? Realmente eu acho que é o número oito porque eu acho que eles se combinam mais se encontraram mais nos dois número oito número 8 Nícia, por gentileza Número 8 8, Reinaldo Número 23 23, Gigi Número 23 23, Nino Flávio, eu posso ter um momentinho? Eu gostaria de convidar você, a todo o seu elenco, ao público em geral, de todo o seu programa, do Brasil todo Para a estreia do nosso programa aqui na TV Tupi, do nosso querido Paulo Celestino Ah, ótimo O Risotec Quarta-feira 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 Às 9 horas da noite Ok Ao vivo aqui Ao vivo aqui, ótimo Olha, realmente entre os dois casais, são sensacionais os dois, mas eu fico com o número 8 8, Vilma Bernon, por gentileza Eu vou empatar isso, hein? Eu fico com 23 23, Angelo Morão Número 8 8, Rosali 8 8, Ricardo Portas Jantar comigo no ex-espécie concorda, depois na Marracast, número 8, meus parabéns Oito 8, Marracast, número 8, meus parabéns E a poucos distantes com Confidencial 7, Marra ça surs de recopisôngais o pression appreciated 9, amiga 11, 6, 13, under